Oi pessoal, tudo bem? Sou Elton Luiz, especialista em negócios imobiliários aqui na região dos Lagos e hoje eu vou fazer um review do nosso empreendimento LeVision, pessoal, que fica aqui na entrada da cidade de Guaba Grande. Então, para você que já me acompanha no canal, eu te agradeço a sua audiência, para você que ainda não me acompanha, peço para que se inscreva, para que esse canal chegue aonde ele precisa estar, com pessoas como você, que tem interesse aqui na região dos Lagos. Então, não perca tempo, já se inscreva, já coloca a notificação e dá aquele joinha também, para que a ferramenta entenda que esse vídeo é relevante e entregue para mais pessoas. Eu agradeço muito esse prestígio. E para você que quer saber mais informações, eu vou deixar o meu telefone também, para que você entre em contato direto comigo, isso mesmo, direto pelo meu WhatsApp. Então, vamos lá, pessoal. Hoje eu estou aqui no LeVision, é um loteamento planejado na entrada de Guaba Grande, que fica às margens, às margens da Via Lagos, bem de frente à Estrada do Arrastão. Para quem acompanha, para o lado esquerdo aqui, eu tenho a Via Lagos, e para o lado direito, eu tenho a Amaral Peixoto. São dois quilômetros da Estrada do Arrastão que ligam essas duas vias importantes aqui da região, aqui da cidade. Então, para você que quer saber sobre o que tem de entrega aqui dentro do loteamento, serão lotes com padrão de 12 de frente por 30 de fundo, que vão dar uma medida de 360 metros mínimos, fracionados com RGI individualizado. Isso é muito importante, muito importante e muito informativo no ponto de vista que você vai ter o seu RGI individual. Não é aquilo de posse, não é aquilo de fração, é um lote inteiro, pessoal, somente seu. Então, eu tenho medidas mínimas de 360 metros e eu vou te entregar aqui esse loteamento com a seguinte característica. 693 lotes disponíveis, a gente já vendeu 60% dessas unidades disponíveis e vai ser estendido aqui, logo atrás de mim aqui. O que a gente vê hoje são as máquinas movimentando em um projeto que a gente não vê, em uma parte da obra que a gente não vê, é a parte de drenagem. Olha lá, bem ao fundo vocês podem ver as máquinas mexendo e a gente está fazendo um anilhamento de um córrego remanescente, que vem do bairro Vila Nova e aqui é o bairro Boa Vista, pessoal. Logo em seguida vai entrar a parte de drenagem, parte de pavimentação, a parte de rede de água, rede de energia, posteamento e também vai entrar a pavimentação, eu já falei, mas vai entrar a pavimentação aqui e também meio fio. Depois iluminação pública e logo vai ser entregue a você, comprador, a você, investidor aqui na região dos lotes. Para você que quer saber mais sobre valores, eu vou pedir para que entre em contato direto comigo, eu vou deixar aqui um link e vai mandar direto para você, para o meu WhatsApp e assim você pode falar diretamente comigo. Eu te mando as informações necessárias, as dúvidas que você tenha mais relativo aqui ao LeVision, pessoal. Então, mais uma vez, eu te agradeço pela audiência e te peço para que se inscreva e ative as notificações para que você fique sabendo das melhores oportunidades aqui na região dos lotes. Um forte abraço e até a próxima!